O Graer está completando 10 anos. A equipe do Bahia Motor foi a um shopping de Salvador para acompanhar uma exposição sobre o grupo. E agora nós vamos mostrar pra você tudo sobre o Graer. Acompanhe. JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. É isso mesmo, Daiane. E hoje o Bahia Motor veio até um shopping da capital baiana conferir a exposição dos 10 anos do Graer e entender um pouquinho como é que esse grupamento funciona. O grupamento aéreo é a unidade da Polícia Militar do Estado da Bahia, que exerce a atividade de aviação. O grupamento atua nas diversas atividades exercidas pela segurança pública, quais sejam. O combate a incêndios, atividade de policiamento ostensivo. Atuamos também junto às unidades em terra, prestando o apoio aéreo, em regra, em ocorrências de grande complexidade. A atuação da unidade é voltada para fenômenos de grande complexidade, sejam desastres, acidentes em massa, salvamento aquático, afogamentos. Então essa é a atividade do grupamento e essa é a nossa vocação dentro da estrutura da Polícia Militar da Bahia. E quem quiser entrar em contato com o Graer, como é que faz? O nosso acionamento é pela via de acionamento da Polícia Militar. Nós somos um órgão da estrutura da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então o nosso acionamento é via 190, há um filtro dessas ocorrências, porque, volto a dizer, o nosso nicho de atuação são as ocorrências de maior complexidade. Então, estando dentro do rol das ocorrências possíveis de serem atendidas pela aeronave, nós faremos a atuação, obviamente, que dentro de posturas técnicas e de protocolos específicos da atividade de aviação e da corporação. Estou aqui ao lado do soldado Marcelo, que vai explicar um pouquinho para a gente como funciona esse equipamento. Bom, esse equipamento é o Bumby Bucket, né? Utilizado nas operações de combate a incêndio. Geralmente, na Chapada Diamantina, nós fazemos muitas operações lá pela incidência de incêndios. Ele utiliza, ele capta água na área de lagos e tudo, e alija sobre os focos de incêndio. Também serve no apoio dos brigadistas e bombeiros. Na colocação, reabastecimento de tanques em áreas onde existe dificuldade de acesso, e aí nós reabastecemos esses tanques, onde eles fazem o abastecimento das bombas costais para fazer o combate local do fogo. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. JETA TS, o esportivo de bateria.